O prefeito Rogério Cruz, o prefeito de Goiânia, anunciou a troca de comando de sete secretarias municipais. Essas mudanças fazem parte da reforma administrativa, o prefeito que quer fortalecer o projeto de reeleição. Vamos conferir na reportagem de Emily Viana. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou a troca de secretários em sete pastas da administração. A mudança faz parte de uma reforma administrativa, promovida pelo prefeito para fortalecer o projeto de reeleição no ano que vem. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o gestor disse que mais mudanças estão previstas e que avalia candidatos técnicos para os postos, ainda que indicações políticas sejam necessárias. Já dando uma sequência no que diz respeito a essas mudanças, as demais mudanças, claro, nós estamos à procura de nomes técnicos, porque como eu já disse e repito para algumas pessoas da imprensa, é uma troca que eu não posso errar. Essa troca são trocas que eu preciso fazer acertadamente, tecnicamente é óbvio que temos aqui duas indicações políticas, que é do Patriota e do PDT, que vai assumir a Getú. Então, essas mudanças, claro, é óbvio que teria que acontecer. Mas as demais mudanças, as demais secretarias, elas estão abertas ainda para que nós possamos tecnicamente ter as pessoas que darão continuidade, darão sequência aos nossos projetos. São muitos projetos que ainda temos para esse ano na Prefeitura de Goiânia e eu preciso então ter pessoas muito técnicas e ao mesmo tempo algumas secretarias têm que ser técnico e técnico político. Então, por isso que algumas secretarias não têm os nomes ainda já aqui relacionados. O prefeito detalhou as expectativas sobre os novos secretários, destacando o foco na entrega de projetos como asfaltamento e drenagem na cidade. Resultados positivos, como sempre temos tido, né, hoje nós temos aí já várias obras sendo entregues já da nossa gestão, outras estão já encaminhando para serem entregues também, como foi promessa, principalmente dos setores que não tinham nenhum tipo de asfalto, são 14 setores, já estamos avançando em quatro. E o primeiro que nós iniciamos foi o Chá Caramaringá, que mais alguns dias já estaríamos entregando completamente a drenagem urbana, como também o asfalto. Na oportunidade, o prefeito também minimizou a crise com o partido em que é filiado, republicanos. O presidente estadual da sigla, Hildo do Candango, tem manifestado publicamente insatisfação com Rogério Cruz, dizendo em nota que o gestor está entregando cargos. Eu vi a nota, mas não tive nenhuma informação do presidente estadual, né, tentamos contato com ele, mas o partido republicano continua na nossa gestão. Nós temos hoje a Agência Municipal do Meio Ambiente, que é o Luan Alves, é republicano. Temos a Secretaria de Envolvimento Humano e Social, Maria Velônia, é republicana. Temos a Segove, Jovair Andes, é republicano. SRI, Ricardo Fortunato, é republicano, foi candidato, inclusive, na nossa chapa, deputado. Então, o republicano tem os seus espaços, é óbvio. É um partido que tem todo o nosso respeito, eu sou republicano, né, não tenho nenhum motivo de não atender o meu partido. Até o momento, foram afetadas com as trocas, as repartições de administração, saúde, escritório de prioridades estratégicas, política para mulheres, agência municipal de turismo, eventos e lazer, a AGETU, o Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, o IMAS, e a Procuradoria Geral do Município.